Música Bem vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. Os problemas da menopausia. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. E hoje quero falar sobre os problemas da menopausa. E sobretudo, como você mulher, pode evitar os problemas da menopausa? Irremediavelmente, conforme seu corpo envelhece, você vai entrar na mudança entre ter menstruação e não ter menstruação. Que se chama menopausa. É a mudança de vida, como chamam por aí. Agora, essa mudança de vida pode ser traumática. Pode ser traumática porque pode trazer diferentes manifestações, diferentes sintomas que são muito, mas muito desagradáveis. Esses sintomas incluem coisas tão desagradáveis quanto esses calores súbitos, esses calores intensos, esse suar frio, essa cara vermelha, esse corpo suando à noite, inclusive perda da libido. Ou seja, a pessoa perde interesse no seu parceiro sexual, pode ter problemas de ansiedade, problemas de nervosismo, intolerância, que tudo a incomoda. As emoções à flor da pele. Ou seja, é um período que pode ser muito, mas muito traumático para uma mulher que está nessa mudança entre o corpo, ainda estar menstruando e está entrando no período da menopausa, onde já não vai menstruar e já se fechou esse período de reprodução da menstruação. Vou um momentinho ao quadro para explicar o que se pode fazer para evitar totalmente esta mudança dramática que pode produzir e os sintomas desagradáveis que a menopausa pode causar. Vou um momentinho ao quadro. Ah, por aqui tem o que Jorge nos está gentilmente lembrando que temos. Convido calorosamente todos para o evento de celebração. Temos uma celebração muito especial e é que vamos publicar com grande entusiasmo o episódio número 1000 de Metabolismo TV. Uau! Estão todos convidados. Dia 7 de junho teremos um evento ao vivo no YouTube. Você pode se juntar inscrevendo-se no canal Metabolismo TV grátis. Terá direito de fazer perguntas e vamos respondê-las. Cerca de 30 a 35 consultores certificados em metabolismo estarão disponíveis para responder. Então, o episódio ao vivo chamado O que danifica e repara a tireoide e o metabolismo vai durar cerca de uma hora, talvez um pouco mais. Então, convido todos a participar desse evento ao vivo de celebração que é o episódio número 1000 no dia 7 de junho. Ok? Bom, vamos então explicar o tema da menopausia. Vejam só, menopausia, ou seja, o corpo de uma mulher passa, de fato, por um período de adaptação. Naturalmente, o corpo da mulher é um corpo que está desenhado para a reprodução. De fato, nenhum de nós estaria aqui, nem Jorge, nem eu, se não fosse porque houve uma mulher que nos deu vida. Porque o corpo da mulher é o corpo que reproduz a raça. Então, é um corpo bastante mais complexo hormonalmente que o do homem. Uma razão pela qual mulheres têm mais dificuldade para perder peso que homens é porque o corpo feminino, hormonalmente, é mais complexo que o masculino. Nós, os homens, emagrecemos rápido, enquanto mulheres têm mais dificuldade pelo seu sistema hormonal projetado para a reprodução que tende a acumular gordura. É um corpo mais delicado no aspecto nervoso e hormonal. Agora, a mulher como tal, a mulher passa por uns determinados períodos específicos. Quando a mulher é jovem, pois ainda tem sua capacidade de reprodução ativa. Quando tem sua reprodução, pois ainda produz nos ovários. Os ovários seriam como o equivalente dos testículos no homem. Mas, no caso da mulher, os ovários, o que produzem é um hormônio que se chama estrogênio. De fato, há uma variedade de estrogênios, não é verdade? Então, eu deveria dizer no plural, não? Mas os ovários produzem os estrogênios. Os estrogênios são os hormônios femininos que permitem a reprodução. Não pode haver um bebê que se forme. Não pode haver uma placenta que cresça sem estrogênio. Pois estrogênio permite a reprodução. Agora, o que acontece quando a mulher vai entrando na idade e começa a mudar de vida? Pois então, já está entrando em um período que se chama a perimenopausa. Perimenopausa significa o período. Período antes da menopausa. Aqui está um período de ajuste. É um período onde o corpo está ajustando seus hormônios para, em vez de produzí-los, deixar de produzí-los. É um período bem difícil para muitas mulheres, porque aqui provoca os calores, os calores intensos, a ansiedade, a depressão, a perda da libido, provoca insônia, provoca intolerância, pode acelerar a osteoporose, afeta o ritmo do coração, a pessoa sua, sua frio, sente tonturas, tem ansiedade, é um desastre. Pode ser para algo, mas um desastre. Agora, eu estou aqui para explicar o que uma mulher pode fazer para que este período não seja traumático e possa passar diretamente para a sua menopausa sem muita manifestação. Posso dizer-lhe que o que vou dizer funciona porque sei. Porque minha esposa, Elizabeth, passou de aqui para lá e não teve nenhuma única manifestação. De fato, as amigas dela não acreditam porque todas elas passaram por momentos difíceis. Agora vou dizer exatamente qual é a chave. A chave essencial é se o seu metabolismo está realmente em ordem. Quando você está passando da perimenopausa para a menopausa, você não vai ter problemas. O que realmente estabelece o metabolismo em perfeita ordem? Pois bem, estabelece a hidratação em primeiro lugar, como você já sabe por outros episódios. Quanta água seu corpo precisa tomar é baseado no tamanho do seu corpo. Isso é um ponto crucial. O outro é que se você tem uma dieta, tipo dieta X, que é uma dieta onde não há excesso de produção de insulina nem de estrogênios, porque a gordura do corpo produz estrogênio. Ou seja, se uma mulher está gordinha, sua perimenopausa pode ser bem difícil, porque a gordura produz estrogênio, se aromatiza. Então, uma mulher gordinha tem estrogênio que se perde no corpo e causa gordura, levando a uma total confusão. Então, ajudaria se a mulher adotasse uma dieta com menos carboidratos, incluindo menos pão, farinha e similares. E o outro que ajuda é que essa mulher, idealmente, estaria sabendo se seu corpo tem um sistema excitado ou passivo. Se assistir ao episódio 199 do Metabolismo TV, saberá se seu corpo é passivo ou excitado, dois tipos distintos. Por exemplo, minha esposa tem um sistema nervoso excitado, mas esposas de amigos têm um sistema passivo, não se come igual, os alimentos diferem. Coloque passivo. Se o sistema nervoso está descontrolado por comer inadequadamente, isso descontrola os hormônios. O sistema nervioso, localizado aqui atrás no cérebro, controla o metabolismo. Se você, como minha esposa, Elizabeth, tem um sistema nervioso excitado e consome excesso de gordura, sal ou carne vermelha, enfrentará problemas na perimenopausa com hormônios flutuantes. O mesmo sistema envia impulsos errados, desequilibrando tudo. Então, para você conseguir passar da perimenopausa para a menopausa, sem qualquer evento adverso, sem ondas de calor intensas, sem suores noturnos, sem maus momentos, sem querer matar seu marido no caminho, é extremamente importante que você arrume seu metabolismo. Eu recomendo que diga o poder do metabolismo, que veja os episódios sobre tudo o que tem a ver com o sistema nervoso e ajuste sua dieta e coloque sua hidratação em dia e garanto que se fizer isso, você passa da perimenopausa para a menopausa, não fica gordinha, não fica com um monte de problemas hormonais que ficaram aí, não lhe sai barba, não lhe sai bigode, não lhe sai nada estranho e você pode ter sua saúde sem problemas. E isto eu comento com vocês, porque a verdade sempre triunfa.